Música Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente que eu vou fazer com vocês Estou toda cheia dessas ideias de tirar um vídeo diferente Aconteceram resenhas em forma de vídeo, mas tipo vídeos rapidinho, só pra dar dica mesmo Falar se eu gostei, se eu não gostei E testando tipo ao vivo com vocês Esse aqui já usou o final de um creme de pentear baratinho de 4 reais que eu testei hoje E provavelmente vocês já devem saber que com certeza ele foi aprovado Porque olha esse caso maravilhoso, gente Volumes Volume e definição O que eu usei hoje foi esse aqui da Masterol Todo mundo que é cacheado, de grupo de cacheado, que participa de algum grupo de cachos Com certeza já ouviu falar dessa linha aqui e a Masterol Mas não é esse aqui, o douradinho, esse aqui é novo, é lançamento, é a última mão Eu já usei o outro amarelinho tradicional e o azul com branco Não achei nada demais É ok, mas não é tipo, nossa, que sensacional Mas esse aqui é maravilhoso e com certeza quando acabar eu vou querer comprar outro Porque esse aqui ele tem óleo de argã com creme de macadâmia e depantenol Ele fala que é para hidratação, proteção e brilho E ele é liberado para coaxe Mas aqui ó, tem escrito que ele é liberado para coaxe Que é as pessoas que não usam produtos com sulfato Ou seja, aprovado para coaxe Eu gravei enquanto eu penteava o cabelo hoje, vou mostrar para vocês Como eu sempre faço, eu passo o creme no cabelo inteiro depois de sair do banho Passo o creme no cabelo inteiro e desembaraço o cabelo já com o creme que eu vou usar Nesse dia, hoje, geralmente eu misturo o creme com óleo, com pasta, com pomada, com tudo Para poder dar mais volume ao cabelo e definir mais Só que como eu estou testando o produto, eu usei só o creme de pentear E usei shampoo e condicionador que eu já uso normalmente Para não dar nenhum efeito de uma coisa interferir na outra Aí eu penteei o cabelo todo com esse creme aqui E depois eu comecei a fazer uma fitagem bem meia boca Que eu já mostrei para vocês como é que eu faço a fitagem certinha aqui para vocês Eu vou deixar aqui do lado ou aqui embaixo E aí eu comecei a fazer a fitagem no cabelo Parti no cabelo em quatro, geralmente parto em quatro Passei no cabelo inteiro, joguei o cabelo para baixo Amassei bastante o cabelo, como eu já mostrei para vocês também Peguei toalha para tirar a umidade do cabelo Geralmente é melhor fazer com uma camisa de algodão, já falei isso para vocês E aí eu fui amassando o cabelo Depois eu peguei mais um pouco de creme Gente, é assim mesmo, cabelo cacheado gasta creme Porque a parte que eu não passar creme não vai formar cacho Fica assim, meio espigada, tipo com frizz Sem forma, sem definição nenhuma E aí eu fiquei soltando o cabelo assim para não ficar marcado Porque o meu cabelo, se eu deixar ele secar do jeito que ele cai Ele fica uma marcação aqui bem no meio Deixei secar naturalmente, gravei ele quando já estava úmido E gravei depois ele seco E agora eu estou gravando com ele, tipo super seco e volumoso Bom, esse foi o processo que eu fiz para poder deixar o cabelo desse jeito Como vocês podem ver, aqui já está super seco E aqui onde eu não passei muito creme O cacho praticamente não forma E o cabelo dele é assim Geralmente onde eu não passo creme, ele não forma direito E ele dá mais volume O que eu achei desse creme? Super aprovado Eu senti que o cabelo está bem macio, está hidratado Não estava com aquele aspecto espigado, sabe? Deu definição para o meu cacho Mas o que mais deu com certeza foi volume Não consegui ver Mas ele é bem molhadinho, líquido Ele não é consistente, ele não é grosso, sabe? Ele é aquele tipo de creme que se você bota na mão assim E você deixar correr, ele escorre Então, como ele não é consistente Ele não vai dar uma definição muito intensificada Então para quem quer volume, ele é maravilhoso E definido, dá para ver aqui a definição Dá para ver o cacho Mas ele custou R$3,99 Numa loja aqui em Salvador Numa loja chamada Shopping Cosméticos Na saída do Shopping Lapa Eu mostrei para vocês os cumprins que eu fiz lá na Lapa esses dias Na saída do Shopping Lapa Virando a direita, assim Subindo a ladeira para quem vai para aquela área do comelo ali da Lapa Então Tem uma loja ali chamada Shopping Cosméticos E tem muita coisa Tem muita marca boa Eu mostrei o Instagram do Max que eu achei lá E tinha a versão rosa Que é um outro lançamento também Mas como esse aqui tinha óleo de argã Eu preferi comprar esse E eu amei Eu amo tudo que tem óleo Porque cabelo cacheado precisa de óleo Vocês sabem Está super, super, super aprovado esse negócio aqui Ele vem com 200g E eu vou deixar fotos e mais informações E os ingredientes deles aqui Os componentes químicos lá no blog Se você já usou esse creme de pentear Ou algum outro da Emastoral Comenta aqui abaixo o que você achou deles Das outras versões dele Eu sei que a versão normal tem de 1 litro Esse aqui ainda não lançaram a versão grande Mas com certeza quando lançar eu vou querer comprar Outras informações extras E dicas extras de finalização de cabelo Eu vou deixar lá no blog Se você quer saber o que eu ando usando no cabelo O que eu ando fazendo na minha vida O que eu ando comprando Coisas que eu indico Que eu vou testar no meu dia a dia Me segue no Instagram Que é E no Snapchat Que é Muitas falam que eu posto diariamente As coisas todas ao vivo É praticamente tipo assim Um vlog só que ao vivo Tá? Um grande beijo Até o próximo vídeo Até amanhã no caso Tchau